Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, jogo novo, tá? Toda vez que eu puder, vou tentar trazendo um jogo novo pra vocês. Achei muito da hora esse jogo. Pra quem é fã de Castlevania, é como se fosse um Castlevania pra celular gratuito. Tá muito legal o jogo, vou mostrar pra vocês aqui. O nome do jogo é esse aqui, ó, Demon Hunter, ok? O nome do jogo tá disponível na Play Store, tá? Demon Hunter. É só digitar esse aqui, ó, Demon Hunter, ok? Vai aparecer na Play Store pra vocês, beleza? Vamos dar um to play aqui. Já joguei um pouco, tá? Já joguei um pouco o jogo. Muito bacana o personagem desse daqui, ó, tá? Vamos lá, galera. Como faz pra poder fazer as missões? Aqui, ó, Adventure, tá? Aí vai ter as fases pra vocês fazerem. Vamos fazer a primeira aqui, ó. Ó, Start. Tá, galera, começou. Pra quem não sabe, eu tô jogando pelo controle, tá? Vamos lá, ó. Ó, já configurei o controle. Ó, aqui pula. Especial, ó. Ó. Aí tem esse especial aqui, ó. Ó lá, que da hora. Toma. Ha! Cara, muito massa esse jogo, galera. Ó, os especiais dele, ó. É fase por fase, né? Aí você vai ganhando as coisas, ó. Ganha aqui um... Ó, ganha um peitoral. Já vou equipar. Já posso ir pro próximo nível. Achei muito legal esse jogo, tá, galera? Muito bacana. Ó, pronto, galera. Vamos lá, ó. Especialzinho. Se é pular aqui, ó. Aqui dá um... Tá vendo? Olha que da hora. Achei muito legal esse jogo, cara. Especialzinho, ó. Toma. Que é sinistro, cara. Toma. Especial, toma. Toma. Vamo lá. Especial. Esses arqueiros são chatos, hein. Aí, foi Aí, vamos ver o que que deu pra nós aqui Ó, uma espada, vou equipar Aqui, galera, se eu quiser aqui, ó Tem como par, tá? Eu não vou ficar de novo em tempo, o vídeo não vai ficar muito longo, tá? Mas tem como, ó, você vem aqui em equipamentos E vocês podem estar upando a roupa e a arma, tá? Aqui, ó Você vai clicando aqui, ó, essas moedas vocês ganham Fazendo as fases Aí, você vai subindo aqui, ó, level up, level up Tá vendo? Vai subindo, ó, ó Vai chegar uma hora que vai pedir esse pozinho Que você também consegue nas missões, ó Aí, level máximo, ok? Ah, não, ainda não Dá pra... Aí, ó, aí precisa disso aqui pra bater o level máximo Precisa mais desse pozinho aqui, ó Tá? É, vamos sair daqui A espada Ó, acabou gold Acabou moedinha Tá vendo? Aí a minha espada aqui é... É... Uma espada de... 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 Veneno Tem a espada de veneno Tem a espada de gelo A espada, se eu não me engano De fogo Acho que são essas três Tem um lugar que vê aqui, cara Só que eu não tô lembrado onde é, galera Aqui, ó Essas missões aqui dá Esses cristais, ó Me deu essa chave Não sei pra que que serve Ó, tá vendo? Sempre pega essas missões aqui, ó Tem um lugar, cara Que eu não tô lembrado aqui Acho que é aqui Não, não é aqui, não Ah, é pra equipar, ó Ganhou uma nova... Ganhou uma nova habilidade, ó Habilidade de defesa Ganhou, tem várias habilidades, ó Ativa, passiva e as básicas Capítulo Nossa senhora Ó o tanto... Caraca, meu Tanto de capítulo Ok Aqui é o... Tipo os patamar que a gente pega Aqui é os espíritos Aquele... Aquele especial que eu invoco, né Aqui, ó Level 1, ó Tá vendo? Depois vai liberar esses dois aqui também A chave é pra você fazer A chave é como se fosse energia, galera A chave é pra fazer as missões Tá? Ah, tá Tá aqui, ó Ó, deixa eu encher aqui, ó Ó Ah lá, tá vendo? Esse novo especial que eu peguei Ah, espada, galera A espada é verde, ó A espada mudou, ó Tá dando mais dano, tá? Ah lá Ah lá a espada, que da hora Espada, ela tem um... Ah lá, galera, ó A espada tem um efeito verde Porque ela é veneno Quando eu joguei Eu peguei de fogo e de gelo É a mesma coisa Ó, especial Ó, especial Ah lá, espírito Nisso, especial, velho Caraca, toma Ó Ó Ah lá Foi Olha lá, que da hora Achei muito bonito o personagem Assim, a... O gráfico do jogo Achei bem bacana E tá aí, galera Ó, ganhei Gold e XP Tá Então, galera Vou ficar por aqui É, claro Esse jogo tem boss Tá, eu vi o trailer dele Tem uns boss sinistro Você tem que ir fazendo as missões Melhorando suas armas Pegando mais armas boas Upando elas Tá Achei muito bacana Esse jogo Eu queria mostrar outra coisa Pra vocês aqui Deixa eu ver se eu tenho como mostrar aqui, ó Os personagens Tá, no começo do jogo São vários personagens Mas eu acho que não dá pra mostrar, cara Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Caracterista Calma, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Dá pra mostrar, galera, ó Tem esse personagem aqui, ó Porém Cada personagem A gente começa Pode jogar com esse aqui Que é grátis Só esse primeiro Os demais Vocês teriam que estar comprando, ó R$24,90 R$39,90 R$49,90 Esse daqui, ó A mais da hora que eu achei foi esse daqui R$19,90 E esse daqui R$49,90 Tá Ó Caso você queira ver o personagem Vamos supor que você queira comprar Você só que você quer ver como que é o ataque dele Você clica, por exemplo, nela aqui, ó Rosália Você clica aqui em Try E você vai poder jogar com ela Pra ver as habilidades dela Achei muito legal Claro que eu não vou comprar É óbvio Tá Só tô mostrando pra vocês Olha lá Ela é tipo uma pistoleira, ó Que da hora Ó Esse daqui são os especiais dela, ó Tá vendo? Olha lá Eita, lasqueira Ó Ó Esse aqui é o especial Eita, caramba Caraca, velho Tá explicado que a bichinha é cara Ah, cara Aqui, ó Essa eu não sabia, ó Ó Caraca, eu não sabia desse poder aqui não, mano Se você apertar e segurar Ó Dá um especial Tipo Mega Man Tá ligado? Ó Ó o dano R$367, cara Vamos ver aqui Segurar mais tempo R$443 Tá aí, galera Espero que vocês tenham curtido o jogo Eu gostei muito, tá? Maneiro Vou continuar jogando ele Em meus tempos livres Achei muito legal Muito bacana mesmo E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Beleza? Valeu, meus queridos Tamo junto, então Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço E fui! Fiquem com Deus E aí Fiquem com Deus